Música Muitas das vezes a tristeza te invade De todos lados, barreiras ela traz Você pensa que pra você não tem mais jeito Só imagina a destruição total A solidão é sua amiga e companheira Nos momentos que você põe a pensar Você pensa que tudo está perdido E nessa hora você começa a chorar Mas Jesus Cristo do alto está te vendo Ele te chama, oh velha como estás Oh meu amigo, não fiques mais chorando Mas Jesus Cristo quer sua vida transformar Mas se você hoje fazer uma decisão E a Jesus de corpo e alma se entregar Ele vai mudar pra sempre os seus caminhos Pois é o amigo que podemos confiar A sua tristeza ele transforme em alegria E pra você o novo sol se nascerá Em os momentos mais difíceis da sua vida Jesus Cristo ao seu lado estará Mas Jesus Cristo do alto está te vendo Ele te chama, oh velha como estás Oh meu amigo, não fiques mais chorando Está chorando Pois Jesus Cristo quer sua vida transformar 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 Jesus Cristo quer sua vida transformar Jesus Cristo quer sua vida transformar mal, porque você voltou para o mundo de tristeza e de dor, deixou a igreja e o seu lugar vazio, que até hoje nenhum crente completou, sei que você está precisando de Jesus para te ajudar, a igreja por você está orando, volta o irmão para o seu lugar Querido irmão, tu lembras o que Deus te deu, o dom da palavra que muitos corazões comoveu Você se lembra, os hinos que você cantava, o povo descia e muitos tristes se alegravam Sei que você está precisando de Jesus para te ajudar, a igreja por você está orando Volta o irmão para o seu lugar Querido irmão, Jesus está chamando Volte hoje mesmo, enquanto a porta não se deixou De braços abertos, Jesus está te esperando Volta irmão, enquanto a porta não se deixou Volta irmão, enquanto a porta não se deixou Volta irmão, enquanto a porta não se deixou Volta irmão aos braços do teu Salvador Sei que você está precisando Jesus para te ajudar A igreja por você está orando Volta, oh irmão, para o sugar 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 Triste eu andava Neste mundo de horror Sem Deus e sem paz no coração Era grande o sofrimento Sem Jesus o Salvador Vivia tão tristonho Na mais negra solidão Mas Jesus Cristo Disse assim Oh cansado e oprimido Vinde a mim Com tua mão Ele levantou-me Me deu vida Me deu paz E amor Depois daquele momento Que Jesus Eu aceitei A minha vida Toda mudou Toda a tristeza Em alegria Se transformou Hoje sigo cantando Agradecendo O meu Senhor Toda mudou Mas Jesus Cristo Mas Jesus Cristo Disse assim Oh cansado e oprimido Vinde a mim Com tua mão Ele levantou-me Me deu vida Me deu paz E amor Me deu vida Me deu paz E amor A última trombeta Está perto Você que está dormindo Por que não vem trabalhar Jesus Quem te convida Venha logo A vossa Pois logo a noite vem E tu não podes Trabalhar Desperta Desperta E vamos Anunciar O dia Se declina E Cristo Está presto A voltar Desperta Povo santo Para a obra Do Senhor A seara É muito grande Poucos são os Trabalhadores Trabalhando com Jesus Seremos mais Revencedores Ao fim Dar essa Batalha Com muitas almas Para o Senhor Desperta Desperta E vamos Anunciar O dia O dia O dia Se declina E Cristo Está presto A voltar 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 A voltar E a voltar A voltar E a começar sem saber qual é o caminho que leva o homem ao céu. Os caminhos que há aqui, por eles eu passei, somente espinhos, neles encontrei, o mundo é muito triste, sem a tua luz, os caminhos que existem, não encontra Jesus, só existe uma saída, pra o homem encontrar a felicidade, só Jesus quem pode dar. Muitos procuram uma solução, Nos vícios e nas drogas, procuram em vão. Muitos na bebida, procuram a paz, Mais uma vez, repito, você não vai encontrar. O mundo é muito triste, sem a tua luz, Os caminhos que existem, não encontra Jesus, Só existe uma saída, pra o homem encontrar a felicidade, Só Jesus quem pode dar. Só Jesus quem pode dar. Só Jesus quem pode dar. Sou Jesus quem pode me dar Jovem, segue avante Sempre constante a caminhar Ouça a jornada é louca Mas Jesus Cristo conosco está Vamos em busca das almas Que perdidas no mundo estão É o Senhor quem nos manda ir Anunciá-las a salvação Vamos, Jovem, vamos É em busca dos pecadores Vamos, Jovem, vamos Vamos fazer a obra do Senhor Vamos, Jovem, vamos É em busca dos pecadores Vamos, Jovem, vamos Vamos, Jovem, 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 Jesus se chama Ao seu lado sempre estará Vamos, Jovem, vamos Obedecendo a voz do Pai Vamos, Jovem, vamos É em busca dos pecadores Vamos, Jovem, vamos Vamos, Jovem, 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 Jovem Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus iremos morar Adeus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Um caminho é estreito, eu vencei Mas por ele eu tenho que passar Mesmo entre espinhos e pedras seguirei Pois um adeus a este mundo quero dar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus iremos morar Adeus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Meu irmão, se a tua cruz está pesada E se as lutas querem te sufocar Não desanimes porque breve vem o dia Que um adeus a este mundo vamos dar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus iremos morar Adeus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei Quero chegar Quero chegar na cidade prometida Que Jesus Cristo foi nos preparar Uma coroa lá está nos esperando Oh, que alegria, que alegria Oh, que alegria quando a igreja lhe chegar Um adeus a este mundo vamos dar E com Jesus, aqui não mais voltarei E para sempre vou viver com o meu rei E para sempre vou viver com o meu rei E para sempre vou viver com o meu rei Oh, Jesus, há quanto tempo Eu te procurei Mas por onde procurava Oh, Jesus, não te encontrei Mas um dia ouvi falar Do seu glorioso amor Eu não pude resistir Aceitei-te, oh Salvador Foi muito bom Foi muito bom te encontrar E conhecer o seu amor E conhecer o seu amor Eu não sentia esta paz Vivendo longe do Senhor Oh, amigo Que no mundo Procura esta paz Eu te falo com certeza Eu te falo com certeza Oh, aceito a Jesus Cristo Que feliz você será Por onde procurava Foi muito bom Foi muito bom Foi muito bom te encontrar Foi muito bom te encontrar Ele foi muito bom te encontrar Vivendo longe do Senhor Mas foi muito bom te encontrar E conhecer o seu amor Eu não sentia esta paz Vivendo longe do Senhor Talvez você reclama da vida Talvez você não tem felicidade Talvez você vive sempre sozinho E nos seus amigos abandonados Talvez você já ouviu falar Daquele homem de Nazaré Talvez você já ouviu falar Que Ele deseja te salvar Talvez você não sabe o caminho Por onde você deve andar Talvez você não sabe o que crie em ser Na dura cruz Morreu em seu lugar Talvez você já ouviu falar Daquele homem de Nazaré Talvez você já ouviu falar Ele deseja te salvar Talvez você já ouviu分享 Talvez você já ouviu falar Ao contemplar a natureza eu medito Tudo que o Senhor criou é tão bonito O sol que brilha ilumina o universo E a lua que dá seu clarão quando anoitece Deus é o autor da criação O seu poder é grande e infinito Está longe da imaginação Este é o Deus a quem eu sigo Que maravilha nas alturas do céu azul Lindas estrelas a noite a brilhar Raios dourados que transformam trevas em luz Clar é a terra, o céu e o mar Deus é o autor da criação O seu poder é grande e infinito Está longe da imaginação Este é o Deus a quem eu sigo Bem de manhã Quando rompe a aurora Contem-se o céu tão colorido e especial Lá na floresta os pássaros Formam orquestras E em domínios ao Criador Universal Deus é o Deus a quem eu sigo Deus é o autor da criação Deus é o autor da criação O seu poder é grande e infinito Está longe da imaginação Este é o Deus a quem eu sirvo Este é o Deus a quem eu sirvo Este é o Deus a quem eu sirvo Este é o Deus a quem eu sirvo